Kanhanya Records MAURO CARDO MAURO CARDO Deixa-me ser o sol Que vai iluminar o teu dia Deixa-me ser o brilho De estrelas nos teus olhos Deixa-me ser a brisa Que vai tocar o teu rosto Vou ser um cobertor Para aquecer o teu corpo E quando anoitecer Eu vou estar aqui Vai ser para valer Não vou te deixar ir Quando estamos juntos Os anjos se alegram Porque o nosso amor É tão bonito Deixa-me beijar Deixa-me tocar Vamos dançar À luz da lua Vou te fazer feliz Como nunca foste Vamos dançar À luz da lua À luz da lua À luz da lua Da que me der a parar o tempo E eternizar esse momento Se a música parar Vamos dançar ao compasso do coração Se perderes o ar A minha boca te reanima Se eu perder a inspiração A tua beleza me inspira Amor ao teu lado Felicidade não é capim Eu sei a não Não vem que mar E não vai ter fim E quando anoitecer E quando anoitecer Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Foi sempre a valer Não vou te deixar ir Quando estamos juntos Quando estamos juntos Os anjos se alegram Os anjos se alegram E tão bonito Deixa-me beijar Deixa-me tocar Vamos dançar À luz da lua Vou te fazer feliz Como nunca foste Vamos dançar À luz da lua À luz da lua À luz da lua À luz da lua Deixa-me beijar Deixa-me tocar Deixa-me tocar Vamos dançar À luz da lua Vou te fazer feliz Como nunca foste Vamos dançar À luz da lua À luz da lua Fique comigo À luz da lua À luz da lua Uh, 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 uh É